Bom dia pessoal, vamos acordar? Olha aqui como amanheceu o riacho da roça hoje Da chuva dessa noite, passou quase a noite chovendo Foi chuva, o riacho amanheceu cheio Já tem uma canoa no rio, agora vai ter que ter uma no riacho Pra poder fazer a travessia Que coisa mais linda aqui Oi, Invernão, graças a Deus Aí, seu de barreira a barreira, o riacho Abre-se 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 Abre-se